Olá seja muito bem-vindo ao palestinamentos e culto no vídeo de hoje vai falar sobre fluxo de carreira no eletricista marítimo Ok da mesma forma que eu fiz com os vídeos anteriores que é fluxo de carreira do moço de máquinas e fluxo de carreira do moço de conversa se você não assistiu esse vídeo tem interesse procura aqui dentro do nosso canal que tem esse vídeo falando sobre fluxo de carreira moço de conversa e os carreira moço de máquinas Ok bom mas vamos começar a falar definitivamente sobre o vídeo peça você que deixa aquele lá e que se inscreva no canal e olha a descrição do vídeo porque lá vai ter o link onde você pode acessar e se cadastrar para receber diretamente no seu e-mail todas as informações sobre os processos seletivos na maria mercante Ok toda vez que tiver abrindo ou fechando o processo seletivo tá vendo entrando diretamente para o seu e-mail essa telha que você tá assistindo agora está vendo é a nossa página onde você pode estar se cadastrando é só você colocar o seu nome e seu e-mail e enviar para mim que sempre é para quem tiver uma novidade sobre o processo seletivo da maria mercante eu vou estar enviando diretamente para você ok só peço a você que escreva seu e-mail de forma correta todo ele em letras minúsculas beleza bom na descrição do vídeo também vai ter o link do nosso conteúdo que a nossa posteira de português e matemática com tudo que você precisa estudar e em saber para as provas do CFA aqui do cac nelas vai encontrar todo o conteúdo programático todo o conteúdo teórico além disso exercícios tem algumas questões muito parecida com a da própria que você treine e também treine a parte teórica e junto dela também vai levar todo nosso acervo de provas anteriores para que você treine diretamente com a banca examinadora beleza além disso você vai ter também a resolução das questões de matemática de todas as provas anteriores em vídeo para caso você tem uma dúvida você pode estar acessando lá e ver como é que se resolve essa questão e também vem quais são as matérias que são utilizadas nelas beleza então você pode encontrar essa página aqui tá divulgação do nosso conteúdo ou também a outra parte que a gente faz também divulgação é essa daqui você pode encontrar nesses dois formatos ok então esses dois formatos são do palas treinamentos e com beleza a decisão do vídeo vai ter também o link aí então nosso grupo do facebook onde você pode encontrar outras pessoas com o mesmo interesse que o seu que é os processos seletivos seu fac moxa fac bom cá que cps cax dm cá que alto eu não coloquei aqui mas também é o cfac mfc e cfac mfc ffm é o pai cfac mfm que é marinheiro fluvial de máquinas e marinheiro fluvial de conversa ok não sei que tiver algum assunto pertinente eu vou tá colocando aqui no grupo beleza também na descrição do vídeo vai ter o link aí do nosso Instagram pode ver que eu também divulgo os processos seletivos em três abertos no momento em Mato Grosso São Sebastião e Rio Grande do Sul beleza bom dito isso vão enfim para o vídeo beleza então a primeira coisa que tem que fazer aqui para você para você saber a onde eu busquei essas informações foi na diretoria de portas e costas no site dela o site de cima vai estar na descrição do vídeo aqui para ficar mais fácil de você acessar ou no máximo você coloca aí na descrição no Google dpc marinha primeiro link vai ser esse aqui que é da capitania dos poca terão diretoria dos portos e costas dpc beleza então ele aqui embaixo vai encontrar duas coisas vai ser aqui que é normal 13 você tem que pegar para para saber o fluxo de carreira e também o prepom que vai ter mais especificações aí relativo ao cac out e também os outros itens e outro outras etapas para até você chegar a chefe de máquinas Ok então aqui na dpc primeira coisa que você tem que saber clicar é que normas e legislações para você conseguir aqui a normal 13 Ok então eu vou abrir ele aqui entrava só para mostrar a vocês eu já deixei aberto aqui tudo então aqui embaixo em normal e lá vai ter a norma 13 Ok aqui embaixo até ele aqui ó normal 13 então clicar nele também e vai abrir a norma 13 camaradinha aqui ok eu já deixei ele aberto aqui em outro lugar eu não tô vendo aqui agora já tinha tá aqui esse camaradinha aqui é normal 13 na página 208 você viu o fluxograma aí do grupo de máquinas Ok então deixa eu deixar de fechar os outros aqui para trás para não ter muitas coisas abertas aqui já tem bastante a voz aqui aberta Ok e também aqui na dpc não sai dpc você vai encontrar o prepom prepom fica aqui ó ensino profissional marítimo ele com nele depois clique em aquaviário e aqui embaixo desse um pouquinho você vai ter que eu para saber mais sobre os cursos essa é o programa de ensino profissional marítimo o IPM para quadriário prepom aquaviário 2023 clique aqui ficou aqui então depois vai ter o prepom aquaviário primeiro semestre 2023 e abrir o prepom já vou deixar ele abertinho aqui que eu vou precisar dele já já ok então eu só fechar algumas coisas fechasse da dpc fechar esse aqui também e vamos lá então esse aqui da dpc eu vou deixar aberto por enquanto então primeiro que a gente tem que saber aqui que é normal que é esse camarada aqui deixa eu só voltar lá para início para mostrar aqui normal 13 né que é normal é norma de autoridade marítima para carreira de aquaviário então a gente vai lá na página 208 208 e vai estar o fluxograma daqui o fluxograma da carreira de subalterna de sessão de máquinas do grupo marítimo ok você vai ver aqui que tem o fluxo de carreira tá um zoom aqui aqui cadê então aqui tem a velha moço de máquinas que eu já fiz esse esse vídeo falando sobre os carreira do moço de máquinas e aqui do ladinho é que o curso de adaptação para aquaviários de máquinas que é o cac cdm e mais o ladinho vai ter que o curso de adaptação para aquaviários de concentração é com concentração em elétrica cac e em elétrica ok então eu dou mais um zoom aqui nele vai ser esse camarada aqui que é o que a gente vai falar hoje beleza note que ele vai direto para que eletricista nível 5 regra 3 barra 7 ok então é basicamente fazer o curso de adaptação para aquaviários que é o cac é ótimo pode ser um técnico em telecomunicações um técnico em eletricidade eletrônica e mecatrônica se eu não me engano são automação então é automação telecomunicações eletricidade eletrônica e automação e suas derivações ok então pode também fazer para para o cac é ótimo beleza então só para especificar bem eu tenho até abrir esse prepom aqui que eu queria mostrar o cac é ótimo botão contra o f aqui botar cac tracinho é ótimo bom então vamos voltar aqui vamos lá e tá aqui ó cac é ótimo bom então vamos lá propósito do cac é ótimo é o que destina-se adaptação de profissionais técnicos para o ingresso da marinha mercante como aquaviário primeiro grupo marítimo sessão de máquinas com inscrição na categoria de eletricista e com nível habilitação sim beleza aqui embaixo tem as condições de inscrição né tudo bonitinho e que tem aqui o os técnicos que podem fazer então tá bem aqui ó tem que ser ensino médio tem que ter o sininho médio completo e é e realizado em escola técnica reconhecida pelo ministério da educação em uma das seguintes especialidades eletrônica eletroeletrônica né eletro mecânica automação industrial e mecatrônica ok então ele dá essas opções aqui ou caso você tem um nome diferente pode fazer aquela análise curricular para tá fazendo esse processo seletivo beleza então esse aqui é o pro cac é ótimo beleza mas só que depois de cá que é o que você vem aqui você vai direto porque o cac é ótimo o eletricista marítimo e o condutor de máquinas é como se fosse um suboficial equiparado um suboficial ele não está nem nos subalternos e nem no oficialato então ele tá ali entre o meio do meio do campo ali né ele tá junto com o o contramestre o cac é ótimo eletricista e o condutor então para ele se tornar oficial ele tem que fazer o acon ok na verdade eu vou botar aqui eu botei o apma mas tem que colocar o acon aqui também então vamos procurar aqui o acon ok eu só abri aqui outra quadriária para deixar em sequência para ficar bonitinho eu vou botar aqui e tem o acon b e tem o acon c ok são dois acon então vamos falar sobre o acon e primeiro aqui fecha esse e fecha esse então primeiro aqui a gente já falou do ca aqui ótimo esse camaradinha aqui então o próximo aqui vai dar um ctrl f aqui botar acon e ok então vamos lá aqui acon b tá aqui curso especial de acesso ao segundo oficial de máquinas acon b beleza propósito destina-se de habilitar o aluno da categoria de condutor de máquinas ou eletricista para exercer a função inerente a segundo oficial de quarto dia de acordo com a regra 3 de barra 1 sobre instruções tá 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 aqui beleza então ele daqui a localidade onde vai fazer o curso e a condição para inscrição condição da inscrição é o seguinte ser condutor de máquinas ou eletricista com no mínimo dois anos de embarque na categoria então para você fazer o acon b que é o primeiro etapa aqui para vocês acessar o oficial é você ter dois anos na sua categoria então no caso aqui eletricista com dois anos na categoria isso quer dizer que é dois anos efetivo de embarque não é trabalhando em sequência é tempo que você está embarcado ok então ele precisa que se tornar oficial ele tem que fazer o acon b ele tem que ter dois anos aí de embarque beleza então show de bola então vamos continuar então ele fala que a documentação tem que fazer ou anunciar ou anunciar né e lá embaixo em baixo vamos lá ele fala da matrícula então oitenta por cento aqui para os aquaviários indicado pela empresa que eu acho o número alto e vinte por cento aí para os candidatos aquaviários avulso com mais tempo de embarque beleza então para você fazer o acon b são suas duas formas aí tem que ter dois anos efetivo de embarque o eletricista e também o oitenta por cento das vagas serão para indicações da empresa e vinte por cento aí para a gente quer a função na verdade é que você faz inscrição por conta própria beleza então vamos lá só que quando você faz o acon b você sai com uma restrição que tá lá embaixo aqui ó então vamos lá nos certificado aqui ó é o certificado de competência modelo 1031 com regra 3 barra 1 da convenção sdcw 71 com emenda com limitação daqui ó com limitação de somente operar como oficial de quarto de em águas jurisdicionais brasileiras em conformidade com as a linha d do item 001 da normand a restrição 13 beleza então para tirar essa essa limitação aqui você tem que fazer o acon c beleza então a combi dois anos efetivo de embarque na função de eletricista e depois para você tirar essa restrição você tem que fazer o acon c caso você se tornou acon b você se tornou oficial de quarto de máquina ok então agora para tirar a restrição que é o acon c então procurou com você que é com c vamos lá cadê cadê ia com c botar aqui cento e oitenta show de bola vamos lá com c curso especial de acesso ao primeiro oficial de máquinas complementar a com c ok então propósito destina-se a complementar a formação do segundo oficial oficial de máquinas 2 o m formado no acon b para o exercício pleno das funções oficial de quarto de máquina de acordo com a regra 3 barra 1 da confissão internacional sobre padrões instruções certificados de serviço de quarto marítimo ok então para você tirar sua restrição sua limitação como tipo no acon b eu não pode só pode exercer a função de oficial de quarto em águas jurisdicionais brasileiras não tem que fazer o acon c ea condição da inscrição é o seguinte primeiro requisito da inscrição é ser oficial de quarto de máquinas 2 o m formado no acon ou acon b que tenha no mínimo um ano de embarque efetivo na categoria ok então primeiro lá voltando só recapitulando você fez a prova lá do kayak out e se tornou eletricista marítimo para você acessar o oficial de tem que fazer o acon b então você precisa dois anos um ano efetivo de embarque com eletricista e depois para você tirar a restrição como oficial de máquina você depois faz o convite se torna oficial de quarto de marca só que pode só trabalhar em águas jurisdicionais brasileira para tirar essa restrição tem que fazer o acon c para fazer o acon c você precisa de um ano efetivo de embarque com o 2 o m ok tendo um ano efetivo de embarque com o 2 o m que você tá fazendo o acon c mas para se matricular no acon c também tem aquela gloriosa regrinha de 80 por cento para com a viária sindicato pelas empresas isso aqui é distribuição das vagas tá quando você se matece candidata a fazer o acon c o acon b 80 porcento das vagas aí são por indicação de empresa e 20 por por cento para candidatos avulso ok então para fazer o conselho um ano efetivo de embarque com o 2 o m e aí nessa uma dessa regra se você tiver trabalhando e tiver indicação da empresa o show de bola que são 80 por cento das vagas são para indicação se você não tem indicação da empresa pode fazer sua inscrição avulso mas você só vai ter 20 por cento aí dos candidatos que vão ser aceita 20 por cento das vagas beleza agora beleza você fez o acon c você quer se tornar primeiro oficial de máquinas ou o subchefe de máquinas você tem que fazer o a pma ok então no caso aqui primeiro sem fazer o apm a online beleza então tá aqui ó apm online até mais um aqui 180 ao curso que eu não consegui fazer ainda até mesmo porque o número de de vagas para avulso é bem pequena e pequena nós temos um pouco maior do que o a com b e a com c se eu não me engano aqui 60 por cento é para indicações de empresa e 40 por cento é para inscrições avulso beleza então lá curso de aperfeiçoamento de oficiais de máquina online que o pma online propósito do curso o curso a distância destina habilitar o aquapriário da da categoria de segundo oficial de máquinas 2 o m a realizar o curso a pma presencial e proporcionará tão logo seja cumprido o tempo de embarque previsto na norma 13 três anos no nível 7 a extensão da categoria 1 o m que é um primeiro oficial de máquinas ok lembra que a pma dividido em duas etapas tem a pma online são quatro meses de curso e depois tem uma pma presencial quando você fizer os dois cursos um e depois o outro aí sim você recebe a carta e de primeiro o m e lógico para você tirar todas as restrições tem que ter conta dito aqui três anos efetivo de embarque no nível 7 como segundo oficial de máquinas beleza então primeira etapa para você seguir se tornar subchefe de máquinas você tem que fazer o a pma online beleza então requisito aqui ó ser primeiro oficial de máquina certificado na regra 3 barra 2 como limitação a capacidade subchefe de marketing ou ser segundo oficial de máquina dos números de formação com mais de 12 meses de embarque no nível 7 embarcação com potência de máquina propulsora igual a maior 750 quilowatts empregado na navegação de mar aberto ok e aqui também tem que ser primeiro ou segundo oficial de máquinas oriando o curso especial de acesso a oficial de máquinas a com até 2001 desde que possua 12 meses de embarque no nível 7 embarcações com potência de máquina propulsora igual ou maior 750 quilowatts empregado na navegação de maraberto ou também ser segundo oficial de máquina oriando o curso especial de acesso a segundo oficial de máquinas complementar com o C desde que possua 12 meses de embarque no nível 7 em condições de potência de máquina propulsora igual ou maior a 700 quilowatts empregado na navegação de mar aberto já que a gente está falando de eletricista marítimo você se enquadrará aqui nesse entender é o que esse ser segundo oficial de máquinas oriando o curso especial de acesso a segunda oficial de máquina complementar a com o C desde que possua 12 meses de embarque no nível 7 embarcações com potência de máquina propulsora igual ou maior que de 750 quilowatts show de bola então qual é o critério aqui segundo só recapitulando fazer uma cara colocar aqui ó se tornar eletricista dois anos efetivo de embarque no eletricista você pode se candidatar a fazer uma combi fazendo a combi você se torna segundo oficial de máquinas e agora você precisa de um ano efetivo com o oficial de máquina para tirar sua limitação e poder fazer o acontecer você conseguiu entrar na conselho então você precisa agora mais um ano efetivo de embarque para poder se candidatar a fazer o apm a online ok que se entender aqui beleza então beleza você tem seu um ano efetivo de embarque você quer fazer o apm a então é esse camarada aqui só que a distribuição de vagas aqui do apm a online é da seguinte forma então 60 porcento para candidatos aquaviárias indicado pelas empresas e 40 porcento avulso beleza show de bola então agora contando que você conseguiu entrar para o apm a online você faz o curso da pme online e depois no ano seguinte você vai para o apm a ditamente que o curso aperfeiçoamento para oficial de máquinas e aqui não precisa de nada já que desde que você tem entrado na pme online online basicamente você não for reprovado na pme online você já vai diretamente para o curso do apm a ok então não tem restrição nenhuma aqui não tem tempo de embarque não precisa de nada é só você ter feito o apm a online beleza e com isso você se torna primeiro oficial de máquina que é o subchefe de máquina ok agora para você sair de subchefe de máquinas para o chefe de máquinas ou oficial superior de máquinas que você se não me engano são três anos efetivo de embarque que a gente vai ver agora na norman 13 beleza então voltar aqui na norman 13 vou tirar o zoom a gente vai lá na seção de máquinas aqui para cima a op tem que ser no pessoal de máquinas aquaviária então aqui já estamos entrando no pessoal de máquinas máquinas aquaviária cdm 21m vamos ver aqui o sm então para você se tornar o sm eu vou dar um zoom aqui ó para que possa ver melhor mais um zoom então aqui categoria o sm para você conseguir chegar ao sm que oficial superior de máquina quais são os requisitos que você está bem aqui na outra coluna um homem com mais de três anos de embarque no nível 8 aprovado no curso de aperfeiçoamento para oficial de máquinas que é o apma então para você sair de subchefe de máquinas para chefe de máquina você tem que ter três anos efetivo de embarque na categoria de 1 m lógico se você for 1m você vai ter aí o apma também beleza então para você chegar ao nível máximo aí de da carreira do maquinista para chegar ao oficial superior de máquinas você tem que ter mais três anos aí como subchefe ok então só recapitulando agora vindo lá de trás até chegar ao oficial superior de máquinas primeiro e tá para você fazer o caque alto para se tornar um eletricista marítimo tornando-se um eletricista marítimo você precisa fazer ter dois anos efetivo de embarque como eletricista para poder se candidatar a fazer o curso do acon b conseguindo entrar no curso da e se formar segundo oficial de máquinas com restrição de só poder navegar em águas jurisdicionais brasileiras você precisa de mais um ano efetivo de embarque como 21m para se candidatar ao curso do acon c beleza então entrando no curso da conselha e se formando na conselha você se torna segundo oficial de máquinas sem restrição nenhuma agora para você se tornar subchefe de máquina você precisa pelo menos um ano efetivo de embarque com os dois homens tendo feito a conselha para se entrar no apm online ok de de digamos que você consiga entrar no apm online agora é só você fazer o custo apm online terminar online fazer o custo apm aqui o presencial terminar o curso presencial e aí você terá carta de 1m lembrando que se você terminar o curso da pma e se tornar um e mas não tem três anos efetivo de embarque como como 21m você vai ter a carta de 1m mas com restrição mas logo logo que você tiver três anos efetivo de embarque 12m você vai tirar essa restrição e vai ser subchefe de máquina sem restrição nenhuma beleza agora para você sair de subchefe de máquina para o sm é só tempo então você precisa o que nem precisa de mais curso nenhum é só você ter três anos efetivo de embarque um subchefe de máquinas que você sair lá na documentação na capitania dos portas e fazer a cambagem aí da sua carteira de subchefe para oficial superior de máquinas que é o sm beleza bom era isso que eu queria mostrar a vocês o fluxo de carreira aí de eletricista marítimo até a oficial superior de máquinas beleza bom eu espero que você tenha gostado do vídeo fique com Deus não esqueça deixar seu like se se inscrever no canal e olhar descrição do vídeo porque vai ter todo esse site aí o que para você se cadastrar no nosso site receber diretamente o seu e-mail todas as informações o link do nosso conteúdo que a nossa costura de português e matemática com vários outros itens que vai te ajudar para ajudar para as provas o link do nosso grupo no Facebook e o link também do nosso Instagram beleza então e o site também da DPC vai tá na descrição do vídeo beleza bom espero que você tenha gostado do vídeo fique com e te aguardo aí no próximo vídeo